Agora nós vamos encher a piscina, para as meninas tomarem o babanho. Já está toda arrumadinha a piscina, agora só vai em C, para as meninas tomarem o babanho. Entendeu família? Aguarde e consiga. Daqui a pouco vocês vão ver aí as crianças tomando o banho. Chá família, chá, até daqui a pouco. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, como vocês sabem, hoje a gente vai para a piscina. Ai, as meninas são uma piscina linda na sua casa. Eu sei, mamãe, não tem muito conteúdo para a gente gravar. A gente gravar isso, não é meus amores? Então, beijinho. E a gente vai começar agora uma pequena rotininha assim. Gente, olha, eu estava pensando em também tomar banho na piscina, mas só que a piscina ainda não está cheia. Não está cheia. Aí o que eu faço? Ela vem enchendo lá a piscina e a caixa, né? Porque a caixa é de mil litros. Aí a caixa não deu. Por causa de para não secar a caixa logo, né? Aí a gente para um pouquinho, deixou a caixa enchendo. E daqui a pouco a gente vai colocar para me encher mais. Então a gente vai olhar agora as coisas que eu vou usar. Não é, não é, não é? Beijinho. E vamos lá começar com o vídeo. Eu estava pensando em comer esse ou esse. Eu estou muito em duvida nesse ou desse. Eu vou vestir aqui para ver qual fica melhor em mim. Porque eu gostei muito desse daqui. Aquilo é bem bonitinho, etc. Não vou mostrar no corpo porque eu não quero. Aí eu estava pensando em usar esse daqui bem lindinho, bem matte chrome. Aí esse daqui. Talvez eu use esse. Porque ele é mais bonitinho, mais ajeitadinho. Tá vendo esse detalhe aqui? E esse aqui. A Taina está aqui e já está com o maiôzinho dela. Ela ainda retirou isso aqui, eu acho. Aí ela já está com o maiôzinho. E eu vou escolher aqui entre esses dois. E daqui a pouco eu volto, meus amores. Está assim, ó. Entre as duas. Bem simples, né? Porque é só para ir para a piscina daqui de casa, né, meus amores? Então, aqui, ó. E bora lá com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é mais um vídeo do canal. Eu estou no chacarê, eu canto da Sabiá. Minha gente, hoje a gente tem uma brincadeira muito boa. Que a gente vai tomar banho na piscina. E a gente vai inventar algumas brincadeiras ao correr desse vídeo. Porque teve um seguidor. Era falar até errado, mas agora... Um seguidor, gente. Que falou. Façam brincadeiras na piscina. A gente vai gostar. Aí a gente trouxe aqui a piscina. E o povo aqui para a gente fazer muitas brincadeiras, meus amores. Então, a gente vai agora voltar. A gente vai agora começar o vídeo. E... E... Foi! Bora ver quem vai entrar primeiro. Gente, eu vou botar um short. Vai, você está gravando, vai aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Espera aí. Já está gravando, viu? Está gravando? Aham. Fala aí, você vai entrar primeiro. Ai, meu filho, eu já estou com as fritas. E quem vai entrar primeiro? Tu. Fecha, fecha. Fecha, filho. Vai se molhar. Vai. Se molha. Tomar banho. Dei a piscina. As moças de pai. Tu vai molhar aí, irmão. Ela está lavando os peitos. Está lavando os peitos. E o cachorro quer tomar banho também, família. Os cachorro quer tomar banho, cadê? Ai, que amor. Deixa eu encher, não, melhor. Agora a gente vai começar, meu povo. Minha foto, a brincadeira, vou colocar um quadrinho todo para vocês, a brincadeira. Aqui nós já entramos na piscina, já entramos na piscina, saindo, a gente está na piscina. A gente está encher. É só o velho. É só o velho. Aí a gente vai fazer, eles já vão fazer uma corrida, tipo, de quem está chegando em piscina. É melhor encher, não? Olha onde já está. Está encher. Para. Chega aqui mesmo. Vou deixar aqui dentro. Aí a gente vai ver também quem fica mais tempo debaixo da água. Ai, gente, eu estou tão bom aqui dentro. Ai, eu vou dormir. Eu sei nadar. A gente vai ver também quem fica mais tempo debaixo da água. Bora pegar quem fica mais tempo debaixo da água. Eu vou inventar várias brincadeirinhas mesmo. Então, vamos começar. Vamos lá. Vamos ver quem passa mais tempo debaixo da água. Não. Não vou, não. Eu não vou, não. Bora fazer pergunta. Ai, cada um que errar vai meter a cara de dedão. Bora, 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 se ajeita aí, se ajeita, se ajeita, se ajeita sentado, bora. Para, vem. Vai. Vamos começar. Para, vem. Bota a câmera aqui, ó, vou. Está melhor. A coisa fica assim, Guilherme, se ajeita. Fica aí. Eu fico aqui também. Aqui, olha. Ai, eu não aguento mesmo. Aqui está mais forte. Você é dois, assim, ó. Aqui, né? É, se ajeita. É assim. É sentado, está na clave dele. Pronto. Vamos lá, começar. A gente vai fazer pergunta aí. Tá, assim, ó. Entendeu? Na clave dele. E errar. Vai, tá bom. Vai, volta aqui. E errar. Vixe, mais. Ai, vamos lá. Tainá. Primeiro pergunta para Tainá. Tainá, quanto é? A raiz quadrada de nós. Sim. Quanto é? Três. Acertou. Guilherme, qual é o diminutivo de vassoura? Ai, eu já sei, eu sei, eu sei. Você disse que cem mais cem é dois? É. Pau? Não. Paca. É vassourinha. É não. É o quê? É vassourinha. Vassoura, vassourão, vassourinha. Você é assim, aí eu... E ele é puta palinha, aí eu... Ó, gente, a típica pergunta que Guilherme falou que é dois, minha gente. Naquele dia o Guilherme falou que era dois. Guilherme, quanto é 100 mais cem? Ah, 200. Agora! Que no vídeo que bateu um milhão, minha gente. Que tiraram. Que bateu um milhão, aí tiraram e outro tirou. Aí, Guilherme falou que era dois. Dois. Que vão botar avanço. Vamos levar assim pra eles. Aí, agora vamos para a Tainá. Víde, fica aqui. Bora com a Tainá. Tainá, quantas cores tem um arco-íris? Eu tenho mais. Cai aí. Eu acho que é sete. Acertou. Ai, irmão. É sete. É sete. É sete. Dois. O que eu posso fazer a pergunta? Pergunta. Qual é a flor do deserto? Qual é a flor da rosa do deserto? É a piscina, aquele dia. Eu tenho várias cores, velho. A primeira é a flor rosa. Ah, eu também. Vermelho. Tem várias cores. É vermelho, rosa, azul, amarelo. Mãe, eu falei. Então, eu vou ver de qualquer jeito. É. Tem mais. Fala uma coisa. Ai. Agora, gente. Deixa eu ver aqui. Ele vai ficar. Tá muito frio. O rosa aparece na bandinha. Vem cá, amor. Vem cá. Ele tá com o guarda-chuva. Eu vou nadar. Eu vou nadar agora na piscina. Eu vou nadar igual uma sereia. Lá no pé, vinha. Eu tô com o guarda-chuva, o cara da sol. Tá parecendo a bandinha. Tá parecendo a peda-chuva embaixo d'água. Batei na lente. Aí eu tô com o guarda-chuva, o cara da sol. Vamos bater na lente. Ó, gente. Não tá parecendo a bandinha. Fica direto, reto. Fala. Não tá parecendo a bandinha. Sozinha. Vai ter pra ser zezézinha. Não vai esperar, não. Bandinha rada, bicho. Eu não sei pra ser zezézinha, não. Arrinha. O guarda-chuva-lá. Ela se deu o guarda-lá. O guarda-lá. Então, bora lá. A gente agora vai fazer isso. Vai ver quem fica mais um tempo debaixo agora. Vou lavar com o meu pé. Para, Tainé. Batei. Vai pra pesar. Eu tô nadando. Fica direito. Fica direito, meu Deus. Fica direito. Fica direito. Depois, bora fazer isso. Tá vendo? Tá? Eu vou malhar um pouco o meu cabelo, tá? Tá bom. Eu vou malhar um pouco a minha casa. Parado. A gente tá vendo que a gente está perdendo alguns ingredientes. Isso faz muita falta pra gente. É isso, faz muita falta pra gente, viu? Por favor, gente, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Peço-lhe pra essas outras pessoas seguirem o nosso canal. Também que a gente comentou mais, por conta que você vai no celular. Foi. Eu perdi meu celular. Vai lá. Eu perdi meu celular, aí por isso que não teve como. É, eu... Quem é que tá espirrando vai sair. Guilherme. Eu... Qual é o nome? Não consegui... Falar. O meu celular. Com vocês. Entendeu? Aí ele não pode mais fazer o nosso comentário com vocês. Enquanto não comprar outro celular, a gente pode comentar, porque só tem um celular só, família. Só tem um celular só. Porque o outro, ó... Vou levar dela. Foi mesmo. Então, bora lá, gente. Vamos deixar esse clima pesado pra lá, que eu já tô ficando... É. Que não resolve mesmo? É. Então, vamos lá, gente. Bora brincar aqui. Bora ver que eu ia ficar mais tempo debaixo da água. Ó, não. Isso daí é difícil. É difícil. Eu ganho de vocês. Vocês sabem que eu ganho. Ó. Vai. 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 Vai lá. Um. Dois. Treze. Sai não também. Sai não. Sai não. Sai não. Sai não perdeu mais pimenta que eu. Sai não perdeu, Mim. Sai não perdeu, Mim. Eu vou botar um cronônimo, eu acho que eu consegui ficar um minuto, eu acho. O senhor vai contando até 60 segundos. O senhor vai contando até 60 segundos. Começa de um agora. Um, dois, três e... Um, dois... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Então, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa o like, se inscreva no canal, comente, compartilhe. E ativa o sininho das notificações. Faz aí. E ativa o sininho das notificações, meu povo. Um beijão grande. E tchau! 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 Tchau, família! Tchau! Tchau! Alavaneada, Michel! Alavaneada, Michel! Tchau, família! Tchau! Tchau! Vai molhar o celular. Eu enxergo... Dá para enxergar direito de água. Tchau, aqui, ó. Ó, fica olhando só, tu não precisa afundar, não. Ó. Baca muito alto. Eu enxergo o óleo, tem que largar. Se você não viu, hoje fica queimando e abriu o ódinho de água, né? Fica não. Fica vermelho, fica não, então. Fica vermelho, mas não... Fica aí, agora que mais... Não queima não. Não queima? Queima não. Mas vermelho fica. É. Um pouquinho. Vai. Um, dois, três... Hoje, gente, eu vou sair porque eu quero sair. Eu vou sair porque eu quero... Pura aqui. Eu quero melhor. Você me só vem bichando. É muito engraçado. É, amor. Ela vai dar um batudo aí. Ah, que brindão, né? Tira a colante, viu? É, mim? Eu sei. Só como agora. Ó, ó. Pode dar, ó. Eu vou ficar... Eu quero pedir no verde da nela, tá, minha amiga? Que biquininho, né? Aqui, aqui, tá aqui, Armin. Tá, não. Armin. Tira... Ó, pai, que doido. Deixa eu ir ver aqui, mãe. Deixa eu ir ver aqui, mãe. Deixa eu ir ver aqui. Me conta até daí que eu vou levar aqui embaixo d'água. Eu vou mexar. Eu vou ver. Tá, só dá, amor. Vou mexar no banheiro, não. Vou mexer no banheiro, não. Vou mexer com a roupa, não. Põe água no celular. Ai. Toma, toma. Eu vou que arraste os catarros. Vai falar, menino. Fala lá, menino. Fala na frente. Fica aí no prático. Abaixa aí. Lá, um, dois, três. Ó. Azulão aí, ó, família. Ó, já tomou banho de piscina. Meu azulão. Ó, como tá, eu. Eita, poxa, menina. Meu azulão tá bonita aí. E o azulão. Aí, o azulão aí. Agora tá dando igual no cabelo. Meu azulão. Dando igual no meu cabelinho. Ficando. Ópa aí, cabelo beijadinho, viu? É grande. É o cabelão dela, família. Ó aí. Ó aí, família. Ó aí. E ainda porque cortou. E cortou, família. Ainda um pouquinho o cabelinho dela, viu? Mas muito grande, bonitona. Ele tava aqui, ó. Ó, como ele dela tava aí, ó. E a mula cortou aqui. Cortou mais um pouquinho, passinho. E ela onde tava? Já tá grandão, viu? No santo que é isso a minha. A minha azulona. Eita, bonita. Ó o pose dela aí. Ó. Olha aí, ó. Essa aí tá de banco. Só banco e as azul. Repetindo, né? É azul e couro, azul e couro. Entendeu? Tchau. Tchau.